Um diabo louro, pai, estou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, partiu, sobeira, feita praça Quebrando vidraças, isto não se faz Um diabo louro, pai, estou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, partiu, sobeira, feita praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi Paraguai, fantástico, mágico E fez-se adentro, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chiclete, pisando o total Que loura bonita, fazendo o diabo do meu carnaval Um diabo louro, pai, estou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, partiu, sobeira, feita praça Quebrando vidraças, isto não se faz Um diabo louro, pai, estou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, partiu, sobeira, feita praça Quebrando vidraças Foi Paraguai, fantástico, mágico E fez-se adentro, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chiclete, santo, o total Que loura bonita, fazendo o diabo do meu carnaval Na guitarra, Renatinho Bandeira Um diabo louro, pai, estou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, partiu, sobeira, feita praça Quebrando vidraças, isto não se faz Diabo louro, pai, estou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, partiu, sobeira, feita praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi Paraguai, fantástico, mágico E fez-se adentro, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chiclete, santo, o total Que loura bonita, fazendo o diabo do meu carnaval E aí, capitão